Cidadania e segurança pública, apoio cultural, o Grione Concessionária Chevrolet, nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas. FADISMA, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, direito e ciências contábeis. FADISMA, dois caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser, Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br Olá, eu sou João Ricardo Vargas. Estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Sempre agradecendo a sua audiência, a sua companhia, semanalmente, aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje, com mais um assunto que eu tenho absoluta certeza vocês irão gostar. Antes, vamos fazer aqui os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores culturais. FADISMA, com a missão de educar sempre, dois caminhos e um futuro de oportunidades. UGLIONE, 77 anos, acelerando sonhos. A UGLIONE faz parte da rede de concessionárias Chevrolet. Imobiliária modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele, decorações, cortinas, tapetes persianas, a sua casa de cara nova. INTECSOL, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente. A INTECSOL faz parte do grupo Agrimec. PARQUE HOTEL MOROTIM, oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. E CASA DO EPI Santa Maria, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite o nosso site www.casadoepisantamaria.com.br Bem, nós estamos vivendo esta semana a Semana Municipal do Idoso, que ela vai então do dia 25 de agora de outubro, setembro, 25 de setembro, até o dia 1º de outubro. E como vocês já perceberam várias vezes aqui no nosso programa, a valorização que eu tento dar aqui para os idosos. E eu digo sempre que o idoso é aquele que tem a experiência, é aquele que tem o conhecimento adquirido pela vida. E nós temos sim que valorizarmos cada vez mais o idoso, os nossos idosos. Para conversarmos aqui conosco, nós estamos com o médico Everaldo Hertz. Ele é médico com residência em clínica médica e oncologia médica. Dr. Hertz faz parte da equipe da UTI adulto do Hospital Universitário aqui de Santa Maria e da UTI Neurológica do Hospital de Caridade. Preceptor da residência de clínica do Hospital Universitário, mestre em farmacologia pela Universidade Federal de Santa Maria. E dentro deste assunto nós vamos falar aí a linha de cuidados com os idosos. Dr. Hertz, primeiro agradecer a sua disponibilidade. Há pouco nós estávamos falando aqui da agenda do médico, que é uma agenda totalmente conturbada, não se é dono de si mesmo, é um sacerdócio. Nós sabemos disso. Por isso agradecemos a sua presença aqui e nós falarmos hoje um pouquinho sobre esse assunto que nós julgamos sempre de muita importância. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite de vocês, do Comid, para falar sobre o idoso. Eu não sou geriatra propriamente por formação, mas a minha formação em clínica, a clínica médica, ela é pouco compreendida e pouco difundida, porque a clínica médica, ela seria o pediatra do adulto. Quando você tem uma dúvida de qual profissional consultar, procure um clínico, um internista, que ele corresponde ao pediatra do adulto. Na verdade, a residência de clínica nos dá uma formação geral de todas as especialidades e, se necessário, a gente encaminha para um especialista. E dentro da clínica, eu trabalho com a oncologia e com a clínica, e dentro da clínica eu tenho trabalhado muito com a geriatria, muito com os idosos. Perfeito. E essa questão da linha de cuidado, ela é um conceito novo, que vem sendo forjado desde mais ou menos 1994 por Merri, que é um autor paulista da Universidade de Campinas, que a linha de cuidado nada mais é de que um tratamento contínuo, certo? Hoje, isso a gente se refere, se remete muito ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. 80% das pessoas em Santa Maria utilizam o SUS. Então, assim, todo esse projeto da linha de cuidado, ele é voltado para o SUS, porque em várias pontas onde o usuário entra, seja na UPA, seja na unidade básica, seja no hospital, muitas vezes ele recebe um tratamento específico lá naquele local e essas unidades, elas não conversam entre elas. Não tem a comunicação entre elas. Então, assim, esse cuidado, ele fica focado na pessoa e não existe uma integração, uma linha de cuidado. É diferente, por exemplo, eu dou um exemplo do sistema privado. Tu tem o teu cardiologista, digamos, se tu é um paciente que tem um problema cardiológico, o teu cardiologista, ele organiza a tua linha de cuidado. Se tu tem ele como referência ao teu cuidado, tu precisa de um oftalmo, de qualquer outra avaliação, tu, geralmente, tu pode até pedir uma opinião para ele, para quem que ele vai te encaminhar. Então, ele, digamos que ele é o gerente da tua linha de cuidado e te referencia. O paciente do SUS, ele não tem essa referência. Não tem essa linha de cuidado. Ele não tem um médico, ele não tem um cuidador específico. Ele fica, é um sistema solto. Então, assim, esse conceito da linha de cuidado, ele vem justamente trazer uma amarra nesses pontos do sistema em que a pessoa tenha uma linha de cuidado contínua, que não se perca, principalmente o doente crônico. Porque imagina, doutor, dentro desse aspecto, dessa linha de raciocínio, é aquele cuidado contínuo e qualquer discrepância ou desvio de conduta na saúde daquele idoso, imediatamente ele vai ser reconduzido para a especialidade necessária. E isso nós não temos. Nós não temos. Então, assim, faz mais ou menos um ano eu venho fazendo um trabalho voluntário no lar das vovozinhas e isso, digamos assim, intensificou a minha experiência com os idosos, certo? Porque eu tenho uma amostra, uma experiência no setor privado e no universitário que eu trabalho direto com os residentes, na orientação, na pós-graduação, eu tenho um trabalho mais focado na orientação, na educação médica, mas a gente atende muitos idosos. Hoje, a expectativa é que 10% da população sejam idosos, Então, nós temos em torno do que no Brasil hoje? 200 milhões de habitantes. É, aproximadamente isso. Sim. 10% disso. Hoje, nós temos 20 milhões de idosos no país. A nossa previsão para 2050 é de 40 milhões de idosos. Dobra, isso é, dobra. Certo? E aí, assim, ó, dentro dessa população de idosos, nós temos uma população bem heterogênea. Nós temos aqueles idosos que eles vão adoecendo e vão se tornando totalmente dependentes de cuidados. Certo. Que são, a gente tem um exército, uma quantidade absurda de pessoas acamadas, restritas ao leito, né? E que não conseguem, não tem autonomia mais para se cuidar. E num outro grupo, a gente tem os idosos que são ativos, que são independentes, que são autônomos, que é, digamos assim, o idoso que nós queremos ser. Claro. Mas, assim, ó, hoje as pessoas não têm ideia, ou até têm, mas têm medo de admitir, em qual grupo vai cair. Se tu vai cair no grupo dependente ou no grupo independente. Sim, sim. E esse planejamento começa cedo. Agora... É o que eu ia comentar com o senhor, doutor. Aí vem o fator... Preventivo. Aquela medicina preventiva, aquele cuidado preventivo, mas aí, evidentemente, que vai depender e muito dessa situação que nós estávamos falando agora. da forma como ele está sendo conduzido dentro do sistema de saúde, para que ele, quando chegar lá, neste divisor de águas aí, né? Ele vai cair no grupo que todos nós queremos. Que é o grupo independente. Então, assim, ó, na teoria, a minha grande, digamos assim, depois de um certo tempo de vida, a gente começa a ficar impaciente com a teoria e quer que a coisa prática funcione. Claro. Eu estou nessa fase de... Já pela experiência e a idade que já... Cada um já fica na sua profissão. Cansei de ler. Eu quero ver as coisas funcionando. As coisas funcionam. A terceira, a prática. A prática. E a vida real do idoso, na maioria das situações, é perversa. O idoso, ele não tem uma linha de cuidado estabelecido. Só para ter uma ideia, isso não é culpa da administração atual, eu não estou falando... Não vou me remeter a nenhum tipo de partido, nenhum tipo de gestão. Mas hoje, as estratégias de saúde de família, de unidade básica, elas só cobram 50% do município de Santa Maria. Somente 50%. Aí a gente já deduz que, pelo menos, 50% dos idosos estão descobertos. Descobertos. Na prevenção. Que nós falamos agora há pouco para... Então, existe... Falando assim, dentro de uma teoria ainda. Existe uma previsão, talvez lógica ou não, mas que chegando lá em um determinado momento, esses 50% que não são atendidos vão cair no fator dependente. Dependente. Porque não tem um cuidado adequado. Um medicamento apropriado, exames rotineiros que nós sabemos que tem que existir. Um exemplo simples é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença perversa porque ela se instala silenciosamente. E as pessoas se acostumam com ela. E se você não vai lá no posto, na unidade, e não mede, não afere, não controla, você nem fica sabendo, muitas vezes, que você está com uma hipertensão leve ou moderada. E essa hipertensão leve ou moderada, com o passar dos meses, dos anos, ela vai lesando o teu coração, vai lesando o teu rim, vai lesando o teu cérebro. Silenciosamente. Silenciosamente. A pessoa se adapta. Não tem sintomas. O próprio organismo vai se adaptando a essa alteração e... Se a pessoa não tem um posto próximo, um acesso à saúde. Então, assim, ó, é muito complexo essa questão de tu montar uma linha de cuidado, porque a linha de cuidado, além do planejamento, né, um dos exemplos que eu dei uma aula hoje lá na Câmara de Vereadores sobre essa linha de cuidado. E eu fiz, como eu sou oncologista, eu dei um exemplo de câncer de próstata. Certo. Certo? Então, assim, ó, hoje nós temos na rede de Santa Maria, que é um município em torno de 260 mil habitantes, nós temos quatro urologistas, tá? Somando todas as consultas disponibilizadas por ano, eles, digamos assim, ó, eles oferecem em torno de 8 mil consultas ano. Ano. Em urologia. Os quatro juntos, 8 mil ano. Ano, tá? Fazendo as contas de 260, digamos assim, ó, que na população de idosos, 10% são idosos, então nós teríamos 26 mil idosos em Santa Maria. Desses 26 mil, 80% usa o SUS, dá em torno de 20 mil idosos usando o SUS. Certo. Desses 20 mil, mais ou menos meio a meio homem e mulher, 10 mil idosos homens, certo? Em 100 mil, nós teríamos 9 diagnósticos, pela média nacional do Instituto Nacional do Câncer, 9 novos diagnósticos de câncer a cada 100 mil homens de câncer de próstata por ano. Então, nessa população de 10 mil homens, a cada ano nós vamos ter 9 novos cânceres de próstata, ok? Pois é, mas aí, então, agora... Nós temos 10 mil homens e 8 mil consultas. 8 mil consultas. São 2 mil homens estão a descoberto. Isso. Mas isso se nós fizermos um raciocínio simples do município de Santa Maria. Agora, tu que conhece a região, me diz qual é o município da região de Santa Maria que disponibiliza um urologista na sua rede. Os municípios menores, eles não têm urologista na rede. Então, esse 1 milhão à nossa volta, acabam utilizando a nossa rede especializada aqui. Correto. Então, a nossa rede é muito mais subestimada. Então, é muito difícil de tu fazer cálculo de gestão quando tu tem muita diferença de complexidade entre os municípios. A verba vem por população, vem igual, distribuída, mas também é uma distribuição perversa, porque os municípios conseguem, por exemplo, se tu for fazer uma avaliação hoje dos municípios menores da nossa região, a maioria deles tem 100% de cobertura de unidade básica e programa de saúde da família. Só que nenhum deles tem capacidade de fazer prevenção especializada, por exemplo, com um urologista. Então, qual é a solução? A linha de cuidado, digamos assim, esse é só um exemplo. Até porque, assim, o urologista, ele não vai fazer só diagnóstico de câncer de próstata, ele não vai cuidar só câncer de próstata. Tem infecção urinária, tem incontinência urinária, tem impotência, tem litíase renal, que é muito comum, tem a hiperplasia de próstata, que é a mais comum das doenças. Então, assim, milhares de outras consultas vão ser geradas para outros diagnósticos. Então, assim, cada vez mais esse, digamos assim, esse pedacinho da prevenção do câncer de próstata vai sendo empurrado para um nicho menor e mais difícil de prever. Para isso, a gente tem um sistema, dentro desse sistema da linha de cuidado, de planejamento, de gestão, que se chama matriciamento. Nada mais é do que o treinamento numa ampliação guarda-chuva de todos os profissionais envolvidos na rede básica. Por exemplo, assim, eu tenho quatro urologistas, mas se eu conseguir treinar dez clínicos para fazer prevenção de próstata, de câncer de próstata, eu amplio muito a minha capacidade de prevenção. E também vai diminuir os problemas quando chegar aqui no URO, realmente. Exatamente. E outra coisa, hoje, o nosso grande problema do sistema da oncologia no SUS é o diagnóstico tardio. A gente sabe que a cura no câncer, ela está mais voltada para diagnósticos precoces. A gente sabe fazer os diagnósticos precoces, mas não tem como acessar. Alguns profissionais sabem, esses profissionais ainda estão, digamos assim, centralizados neles mesmos, não estão difundindo conhecimento. Às vezes, por falta de simples de oportunidade, de diálogo, de organização, de planejamento. Então, assim, tem coisas, que eu estava conversando com a secretária da saúde atual, a Vânia, que era uma pessoa muito proativa, tem coisas que não dependem de dinheiro, de verba. Os conhecimentos já estão aí. Nós vivemos num centro universitário onde tem muito conhecimento acumulado. E um dos grandes problemas hoje da universidade é que a universidade está encerrada dentro dos próprios muros, com uma comunidade enorme para sair extra muros. E, doutor, um perço de conhecimento. De conhecimento. Então, assim, dentro dessa linha de cuidado, nós temos outro instrumento que é super importante para garantir e amarrar essa linha, que eu bato muito, que eu fiz o curso de gestão com a Vânia em São Paulo. A gente fez um curso pela Fundação Dom Cabral, que é um curso de gestão dos hospitais do SUS. E o meu TCC foi em prontuário eletrônico único. Esse é fantástico. O prontuário eletrônico único de todas as coisas que eu estudei do SUS, para mim, é um dos instrumentos mais importantes. Perfeito. Porque, assim, ele amarra a estrada toda do usuário. Então, assim, se tu for consultar na UPA... Vai resolver exatamente o problema como nós citamos agora há pouco. Se tu vai consultar na UPA, o médico abre meu prontuário lá, sabe as doenças que eu já tive, as vacinas que eu já fiz, as cirurgias que eu já fiz, os remédios que eu tomo, está tudo ali. Ele anota tudo que ele fez lá na UPA, exame, situação, joga para dentro do sistema. Quando ele volta para a unidade básica, o médico da unidade básica, ler o que está escrito ali, o que aconteceu lá na UPA, para ter a continuidade do tratamento. Então, assim, hoje, digamos assim, não que a gente... eu não quero ser mal interpretado, pode ser uma força de expressão, mas a gente usa a internet de uma maneira tão... assim, tão cotidiana, tão fácil, tão... ela está tão na mão para a gente usar WhatsApp, Facebook, a gente se comunica por mensagem. dentro da sua interpretação, então, nós poderíamos dar um uso bem mais, dentro de um grau de importância, nós utilizarmos... Útil e barato. E barato. Que está aí. E, assim, o quanto isso vai trazer de redução de custos. Porque aí, assim, se eu estou lá na unidade básica e tu... Às vezes, o paciente é tão... digamos assim, ele está tão atrapalhado pela própria doença, ou tão fora, assim, de situado pela própria situação, sofrimento pessoal, que ele nem lembra quais os exames que ele fez. Ah, sem dúvida. E se o médico não tem tudo isso anotado num pontuário, muitas vezes, ele vai chegar lá na unidade básica e vai repetir tudo de novo. Às vezes, com diferença de uma semana. Verdade. Não vai ser útil. Quando isso não vier a um prejuízo até mais grave, né, doutor? De ele não... De ele deixar de prestar alguma informação, por exemplo, e que seja vital para... Exatamente. São várias coisas, né? E vocês que trabalham com informação, esse, na verdade, é o sistema de informação. Sim. A gestão da informação. Mas a gestão da informação dentro do sistema de saúde. Certo. Para haver uma conexão, um trabalho organizado, e uma, digamos assim, não uma redução de custos por interesse simples de reduzir custos, mas uma redução de custos racional, que a gente não sinta que os nossos impostos sejam, digamos assim, mal cuidados, mal geridos. Mal administrados. Mal administrados. É a melhoria dessa gestão. perfeito, perfeito. E o prontuário eletrônico... Então, assim, ó... Existe já um projeto do DataSus, né? Que desde 2013 o Ministério da Saúde vem trabalhando nisso. A Universidade de Santa Catarina está produzindo esse software, que é um software que, na verdade, ele está direcionado para a rede básica, mas eu faço uma propaganda mais adiantada que esse software, ele tem que conversar com os hospitais, ele tem que conversar com as unidades de emergência, ele não pode ficar só na rede básica. E o hospital tem que poder acessar essas informações para quando o paciente sai da rede básica, ele vai para o hospital, aquelas informações de todo um tempo de vida que ele ficou sendo cuidado na rede básica, isso vai repercutir, vai ser importante lá no entendimento das doenças dele no hospital. Sem dúvida. E vai economizar raciocínio, vai economizar exames e vai direcionar melhor o tratamento e o cuidado. E quando ele sair do hospital, ele vai manter esse cuidado na rede básica dentro desse instrumento. Sim, sim. Doutor Hartz, dentro da sua experiência vivida e tudo mais e principalmente aqui em Santa Maria, dentro dessa semana do idoso que nós estamos vivendo, qual a mensagem que o senhor deixaria para os idosos, para os parentes, enfim, uma comunidade inteira que está nos assistindo nesse momento e que ao mesmo tempo amanhã serei eu o idoso, mas hoje eu já tenho os idosos na minha família. Eu tenho lá o meu pai, a minha mãe, os meus avós, enfim, qual a mensagem que nós poderíamos, o senhor, com a sua experiência médica, deixar aí para... a principal mensagem é que a saúde ela é um pacote bem heterogêneo, ela é bem... tem várias coisas na saúde hoje e uma das principais que eu sempre pergunto para os meus pacientes, que eu pego muitos deles de surpresa durante a consulta, é o que que tu tem feito para te divertir, sabe? as pessoas assim, a nossa cultura hoje ela tem pessoas que foram educadas desde pequenininhas para trabalhar, 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 trabalhar e sempre confundiram o prazer, o lazer com o trabalho e quando se aposentam entram num ostracismo ou numa depressão e não sabem se divertir, aproveitar a sua aposentadoria, o seu tempo livre. Então assim, é muito importante que além de levar consultar, além de tomar medicação, além de se exercitar, que o idoso tenha lazer, que o idoso se divirta, que sejam promovidas ações, atividades para diversão, para lazer. Eu tenho feito esse trabalho voluntário lá no Lar das Vovózinhas e eu fui gratamente surpreendido por um cuidado muito bom, que é muito bem feito lá dentro do Lar, mas uma coisa que ficou nítida foi uma mudança de comportamento, uma felicidade instalada nas duas, três semanas que antecediam a festa do Lar das Vovózinhas. Olha aí. Elas ficaram numa excitação, numa alegria. Guardando esse momento. As consultas diminuíram, as dores diminuíram, tudo melhorou. Então, assim, não existe melhor remédio do que a alegria. E as pessoas estão se esquecendo. E assim, a alegria a gente tem que sair correndo atrás. Tem que sair ali na porta e sair correndo atrás dela. Ela não é responsável por isso. Ela não vem e não senta no nosso colo como a tristeza. Como diz, não cai do céu, eu preciso construir isso. Os problemas vêm sozinhos. Os problemas vêm sozinhos. Alegria não. A gente tem que correr atrás. Desde agora. Perfeito. Doutor, tenho certeza absoluta que esta última mensagem que o senhor acabou deixando aqui para nós, ela atingiu o objetivo proposto. Porque, como eu disse no início da abertura do programa, essa situação envolvendo o idoso, nós temos uma cultura que o idoso ele tem que ser descartado, o idoso fica para lá, o idoso me incomoda, o idoso está falando alguma coisa que não está interferindo aqui na minha conversa, mas nós temos outras culturas e eu prezo muito a cultura oriental, que estabelece um grau de atenção muito grande e valorização justamente para o idoso. por quê? Porque lá está estabelecido, como eu disse no início, lá está estabelecido a capacidade toda de trabalho que teve, a experiência adquirida, enfim, são mensagens que podem ser transmitidas para os mais jovens e que podem ajudar e muito na construção de uma vida bem melhor. Então, doutor, eu quero agradecer aqui em nome também da direção da TV Santa Maria do seu tempo que o senhor disponibilizou aqui para nós e certamente nós vamos tentar lhe chamar mais algumas vezes aqui para nós conversarmos, porque não existe coisa melhor justamente como o senhor falou no início, o aspecto de nós sairmos da teoria e irmos para a prática e o senhor acabou citando aqui um exemplo que eu estou muito ligado também ao lar das vovozinhas, eu visito muito o lar, a gente tenta ajudar daquilo que pode, o lar teve um progresso muito grande nos últimos anos, do comportamento das vovozinhas, inclusive, como eu disse para o senhor dentro do aspecto de nós termos aí berços de conhecimento em Santa Maria, universidades e faculdades que estão à nossa disposição e que nós podemos fazer parcerias com elas para dentro desses lares, Vila Itajiba, enfim, outros, e que estão trazendo resultado como acontecendo lá que as vovoz estão fazendo educação física, vovoz que estavam lá 24 horas sentadinhas lá, hoje já estão se movimentando, caminhando sem o andador, então, importantíssimo isso, então mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui e certamente vamos lhe chamar mais vezes, tá bem doutor? Muito obrigado. Bem, nós encerramos este bloco com o doutor Everaldo Hertz que nos deu aqui algumas informações importantíssimas e o objetivo é a valorização dos idosos e dentro desta fase nova que é a linha de cuidado, a linha de cuidado médica, hospitalar que nós temos que estabelecer e vocês que estão nos assistindo temos que cobrar sim da gestão pública todo este procedimento que está aí à nossa disposição como disse o doutor Hertz dentro do aspecto da internet, enfim, que aí as comunicações estão à nossa disposição e que muitas vezes não são utilizadas como devia principalmente numa situação fundamental que é a saúde pública. ficamos então aqui encerramos este primeiro bloco e no segundo bloco nós vamos retomar a nossa programação dentro de um aspecto importantíssimo também que é agora neste domingo dia 4 de outubro onde teremos as eleições para os conselheiros tutelares aqui em Santa Maria e em todo o Brasil então nós vamos chamar bastante atenção na importância de nós todos irmos até as urnas e votarmos para os conselheiros votarmos de forma eficiente de forma inteligente porque eles serão os responsáveis por 4 anos longos anos na gestão da criança e do adolescente aqui da nossa cidade um breve intervalo já voltamos Cidadania e Segurança Pública Apoio Cultural O Grione Concessionária Chevrolet Nossos caminhos sempre levam até você Imobiliária Modelo Administração de Condomínios Vendas e Aluguéis Michele Decorações Agrimec Implementos Agrícolas FADISMA com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta íntegra e inovadora direito e ciências contáveis FADISMA dois caminhos e um futuro de oportunidades Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem apoio a eventos lazer e gastronomia Hotéis Morotim com seu jeito de ser Casa do EPISM Compromisso com a Segurança do Trabalhador Visite nosso site www.casadoepism.com.br Na vida você tem muitas escolhas Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas Casa Maria Ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico Centro de Valorização da Vida Bom Dia Estou aqui para lhe ouvir Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos Nós estamos aqui então no interior do Conselho Tutelar Leste Camobi e está conosco a Conselheira Tutelar Simone Pereira Portela e vamos bater um papo rápido com a Simone para a Simone nos explicar como funciona o Conselho aqui em Camobi e as principais dificuldades enfim a sua rotina de trabalho aqui em Camobi Simone eu quero primeiro te agradecer por estar nos recebendo aqui no Conselho e dizer que o nosso objetivo hoje de nós estarmos aqui com o canal 19 da NET TV Santa Maria é nós levarmos a comunidade essa nova situação que está acontecendo aqui em Santa Maria ou seja em todo o país todo o país está acontecendo uma nova forma de eleição e aí eu quero depois que tu dê também uma rápida explicação a respeito de como funciona mas Simone quanto tempo faz que tu estás aqui no Conselho de Camobi fazem sete meses sete meses isso tu és tu era suplente e acabou e acabou chegando aqui como tu estás vendo esse trabalho todo de conselheira olha a princípio a gente tem uma noção bem diferente quando a gente está de fora agora sim a gente tem bastante dificuldade e a dificuldade principalmente é que as pessoas não entendem o que é o trabalho do Conselho Tutelar eles cobram muito acham que é muito fácil mas assim a gente encontra bastante dificuldade e o trabalho é um trabalho muito lento para a gente conseguir conquistar as coisas Simone então acredito aqui eu estou falando isso e é importante conversar contigo diante desse pouco período que tu se encontra no Conselho de ver a tua visão dentro da nova sistemática de trabalho como é esse trabalho então tu achas que falta um pouco mais de conhecimento para a comunidade em termos do funcionamento do Conselho sim acredito que sim até essa questão da eleição unificada vai ser muito importante para as pessoas entender qual é o trabalho do Conselho no que pode ajudar as famílias enfim até para que a gente possa trabalhar melhor tendo o apoio e respaldo das próprias famílias mesmo perfeito e Simone dentro desses sete meses que tu estás à frente aqui do Conselho são cinco conselheiros em cada Conselho perfeito? sim são cinco Simone dentro desse período que tu estás aqui quais as principais ocorrências que tu vem atendendo e ajudando e contribuindo com o Conselho? em questão assim é bastante negligência familiar é uma das coisas assim que tem chamado bastante a minha atenção e a questão da droga né do uso de substâncias precipitativas assim desde crianças também envolvidas até e a grande parte dos adolescentes dentro dessa tua observação muito o aspecto familiar ou seja aquela aquela situação da rotina familiar que vem a interferir então no desenvolvimento dessas crianças sim eu acredito que a grande maioria de todos os problemas que a gente tem enfrentado é pela principalmente pela questão familiar até porque claro que muitas situações é realmente assim desleixo da família enfim descaso mas também muita situação de famílias que não tem com quem deixar filho que acabam tendo que passar muito tempo fora e pela correria do dia a dia que realmente assim quem acaba criando os filhos é escola é rua enfim tem muito a família chega muito tarde para ver as situações quando já está a gente se encontra já numa situação bem complicada Simone chegando a informação aqui para vocês no conselho como é a rotina qual a primeira situação em que vocês já entram no deslocamento vocês já vão até o local fazer levantamento como funciona essa rotina quando é situação de risco ou situações graves a gente procura no mesmo momento quando não é a gente tem uma escala cada atendimento é dividido para todas as conselheiras terem certinho o seu dia no caso a gente sempre divide para todo mundo ter os casos para cada conselheira atender e seguido que a gente já no nosso dia de visita a gente já procura a família faz notificação para que venha no conselho para que a gente possa ir investigando sempre com todo cuidado realmente a situação perfeito simone após vocês tomarem esse conhecimento então existem algumas situações mais graves dentro do aspecto inclusive de solicitar o afastamento desta criança do meio familiar tem tem situações que exigem sim que é para o meio de proteção e são situações bem complicadas que por isso que a gente tem esse tentador no cuidado de ouvir sempre as duas partes mas quando as situações graves é necessário sim fazer esse trabalho perfeito simone mais uma vez aproveitando essa situação em que você está há sete meses aqui como você está vendo esse novo modo da escolha dos conselheiros e como você já adiantou anteriormente que vai ter um contato mais próximo da comunidade com esses candidatos a conselheiros e que vão ter o conhecimento mais profundo de como funciona o conselho mas enfim dentro da tua visão como que está acontecendo já então esta nova forma da escolha dos conselheiros na verdade esse pessoal não tem tido ainda muito conhecimento porque está sendo não está tão divulgado acredito que daqui quatro anos quando for a próxima eleição acredito que a pessoa a comunidade já vai estar mais envolvida mas eu acredito que é bastante importante as pessoas irem exercer o direito até porque agora quem escolhe é as famílias geralmente as pessoas que conhecem o trabalho então vai ter oportunidade das pessoas realmente ir lá e votar em pessoas que realmente estão dispostas a trabalhar mas também tem todo aquele cuidado das pessoas não irem só votar por ir procurar saber quem é a pessoa procurar saber as experiências ver se realmente a pessoa está ali com vontade de ir porque assim o conselho é uma coisa que exige muito da gente assim como ser humano mesmo e tu realmente está com teu coração ali porque a gente está lidando com vidas e as pessoas chegam aqui já às vezes assim sem ter nenhuma saída então assim primeiro elas querem ser acolhidas elas querem ser entendidas porque é muito fácil chegar numa família e não saber em que meio que ela vive e só cobrar encher encaminhamentos e achar que amanhã vai estar tudo resolvido isso é um trabalho de construção onde a gente vai tentar junto com a família tentar diminuir mediar situações mas tudo isso tem que ser com muito amor e muito cuidado olha eu acho que acho não eu tenho certeza a Simone acabou fazendo agora esta observação e ela vem exatamente ao encontro daquilo que nós nos propomos a virmos nos conselhos a Simone chama atenção do aspecto de que como todas as pessoas da comunidade podem exercer esse direito através do seu título de eleitor escolherem os conselheiros evidentemente aquilo que a Simone falou de nós sabermos quem serão os próximos conselheiros para a próxima gestão por que não basta ser apenas nosso amigo que nós temos algum relacionamento mas sim nós temos o conhecimento de quem são essas pessoas porque como disse a Simone elas vão tratar com vidas com sentimentos com situações muito delicadas e principalmente envolvendo família então este conselheiro tem sim que estar muito bem preparado para exercer esta função então fica aqui a dica e nós queremos atingir justamente esse objetivo hoje visitando os três conselhos assim como disse a Simone de nós sabermos muito bem quem são esses candidatos e em quem nós vamos escolher Simone eu quero agradecer mais uma vez a tua disponibilidade em conversar aqui conosco e fazer com que tu faça então para nós aqui uma conclusão e diante do trabalho que tu vem desenvolvendo aqui no conselho Leste Camobi e alguma expectativa que tu deixe e dedica para a nova gestão dos novos conselheiros assim o conselho a gente trabalha com vidas enfim a gente procura sempre trabalhar junto com a rede de proteção existe o CREAS o CRAS o CAPES que são a rede que trabalha junto ao conselho tutelar onde a gente faz os encaminhamentos e junto ao Ministério Público também sempre dispostos agora a gente também tem a Justiça Restaurativa que tem vindo para dar um grande apoio também ao conselho tutelar e assim e sempre procurar as pessoas que vão entrar novas procurar realmente cumprir com aquilo que o conselho faz que é a gente lelar pelos direitos da criança e do adolescente mas sempre também tentando com a criança e do adolescente entendo que eles também precisam entender que existem regras existem limites e o conselho é um trabalho maravilhoso eu amo realmente para mim está sendo uma experiência maravilhosa estar aqui o conselho leste mesmo as gurias são todas acolhedoras eu tenho aprendido muito estar aqui para mim tem sido um presente mesmo porque eu tenho aprendido cada dia com as pessoas amo as pessoas que eu atendo as famílias e é muito gratificante a gente ver resultados claro que tudo é muito lento mas assim é um trabalho maravilhoso e é gratificante Simone obrigado mais uma vez e que durante esse resto de período que ainda tem para ti que tu seja atinja todos os teus objetivos tu já adiantou para nós que tu não serás candidata a essa nova gestão então parabéns porque esse é um trabalho muito bonito e ele tem que ser muito valorizado por todos porque a grande maioria como tu disseste não conhece como é o funcionamento porque é um funcionamento a forma de doação dos conselheiros é lidar com uma situação muito crítica então parabéns sucesso para ti felicidade e que tu ajude aí também neste processo de nós termos aí os novos conselheiros aqui tá bem muito obrigado estamos nesse momento no conselho tutelar centro assim como nós já fizemos a visita em Camobi fizemos a visita no conselho tutelar oeste aonde existem então os três conselhos tutelares aqui em Santa Maria relembrando os nossos o nosso público que é fiel e como eu digo sempre de qual o objetivo que nós estamos tendo no programa cidadania e segurança pública é nós fazermos com que a comunidade de Santa Maria esteja inteirada esteja ciente do que vai acontecer agora já no próximo mês de outubro que é um processo diferenciado na escolha dos conselheiros tutelares aqui em Santa Maria aqui no conselho tutelar centro nós estamos com o conselheiro Alexandre de Almeida da Silva o Alexandre é secretário aqui do conselho e vamos aproveitar então a sua experiência o seu dia a dia para que o Alexandre nos dê algumas informações importantes do funcionamento Alexandre primeiro agradecer a ti o estar nos recebendo hoje aqui no conselho tutelar centro e Alexandre como eu disse então agora aqui na abertura do bloco qual o objetivo é nós verificarmos o funcionamento do conselho e depois nós fazermos aí uma explicação para a comunidade que nos assiste do novo processo da escolha dos conselheiros então Alexandre eu gostaria que antes tu desse para nós uma palinha da tua experiência como conselheiro e evidentemente que varia de um local para outro dentro da parte regionalizada da cidade e como funciona então o conselho tutelar aqui na região central da nossa cidade bom dia vereador bom dia a comunidade santamarensa é uma honra receber aqui no conselho tutelar centro e poder falar um pouco da nossa atuação dia a dia e até dia 10 de janeiro de 2016 estarei completando cinco anos e meio nessa função na qual eu me coloquei à disposição e as entidades na época na nossa eleição que trabalham na área da criança e do adolescente me proporcionaram essa experiência que eu vou levar para a vida toda para conhecimento para a vida toda e o dia a dia nosso bom fizer uma retrospectiva de 2010 para cá eu estou saindo um outro cidadão aquela experiência que se eu não viesse para o conselho jamais teria com outra concepção de vida concepção enquanto pai enquanto cidadão isso que eu vou levar para a vida toda e pelo fato de 10 de janeiro por opção dia 4 de outubro ter eleição por opção minha eu não estou concorrendo porque acho que tem que dar por dar para outras pessoas para que a gente não se perpetue na função e também outro projeto de vida a partir de janeiro do ano que vem com certeza eu saio transformado e de forma alguma também não vou deixar de contribuir para a sociedade para as entidades com a minha experiência de vida seja na prefeitura onde qual for que me solicitar a minha experiência na área que é gratificante eu vou contribuir Alexandre uma coisa importante que a comunidade tenha conhecimento fala para nós um pouquinho da rotina de vocês porque é importante colocar também a situação seguinte cada conselho tem 5 conselheiros são 5 conselheiros a partir desse momento dos 5 conselheiros como é esta rotina só uma palinha uma síntese desta rotina de vocês bom Santa Maria como o senhor já já mencionou nós temos 3 conselhos tutelares em cada conselho tutelar nós temos 5 conselheiros onde os conselhos tutelares eles tem que fazer um revisamento de atendimento em sede 3 conselheiros diariamente em cada sede onde nós fizemos uma carga horária de 9 horas ininterruptas conforme a nossa demanda fora as 9 horas de atendimento à população nós temos nossos plantões que eles vão das 17 horas em dias de semana digamos assim escala preta o senhor militar sabe bem o que eu estou falando na escala preta nós concorremos a cada 15 dias das 17 às 9 do outro dia na escala vermelha que nós chamamos de plantões grandes de final de semana nós fizemos 48 horas ininterruptas e se tu está na tua escala de cumprir os pedientes no dia seguinte na segunda-feira tu assume uma carga horária de 9 horas ininterruptas então é uma carga horária bastante sobrecarregada aonde no final do dia tu está estressado tu está com certos casos que tu atendeu ali tu está sob pressão então isso a gente questiona os nossos plantões ser remunerados nós não somos remunerados por esses plantões e se tiver plantão no outro dia que tem um dia de descanso a rotina do conselheiro chega aqui vai fazer seus relatórios nós temos vários relatórios para o Ministério Público para a Delegacia de Polícia e para o Judiciário da Infância vara criminal vara de família ou seja para o Judiciário total nós temos relatório mensal quinzenal até semanal dos casos em acompanhamento na esfera administrativa do Conselho Tutelar fora aquelas pessoas que de forma voluntária vem procurar orientação ou encaminhamentos ou suporte do Conselho Tutelar e também audiências nas quais somos requisitados somos intimados para se fazer presente ou no Ministério Público ou no Poder Judiciário ou participar da oitiva em delegacias nos inquéritos policiais e essa é a rotina do Conselheiro Tutelar e aguardando aquelas pessoas que nós temos que notificar atendemos ocorrência na rua damos suporte quando solicitados dos órgãos de segurança brigada militar polícia civil hoje a guarda municipal nos solicita muito em apoios então esse é o dia a dia do Conselheiro Tutelar fora horário comercial digamos assim você está em casa você está sempre sob aviso momento que te solicitarem num caso que tu acompanha bastante tempo e que tenha uma repercussão grande ou que seja um caso digamos assim complicado tu é requisitado a ir ao local ir na delegacia ao hospital para dar o melhor encaminhamento então é uma dedicação exclusiva aonde está previsto no NOECA no Instituto da Criança e Adolescente e isso é a nossa função e por isso tem que vestir a camiseta Alexandre é importante agora tu falaste também para nós a respeito do do ECA nós estamos aqui com o ECA na nossa frente Estatuto da Criança e do Adolescente um dos objetivos também Alexandre de nós estarmos aqui conversando contigo e já conversamos com a conselheira lá do 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 Camobi é justamente nós fazermos com que a comunidade de Santa Maria tenha um maior conhecimento de como funciona os conselhos tutelares e também da sua importância dentro da engrenagem do processo do sistema e por isso Alexandre é antes de eu fazer aqui uma conclusão contigo nesse bate-papo que a gente está tendo uma importância pela tua experiência que são mais de cinco anos dentro do conselho qual atua o teu diagnóstico em termos de ocorrências mais incidentes aonde dentro desse processo desses cinco anos que tu estás à frente do conselho quais as ocorrências mais incidentes enfim quais os problemas mais críticos que vocês normalmente estão encontrando dentro desta rotina que tu acabou de nos dar o que nós diagnosticamos é a grande inserção do adolescente no mundo do tráfico o traficante está recrutando o nosso adolescente pelo grau de vulnerabilidade social familiar pela situação de negligência e abandono que está com o adolescente por parte da sua família biológica e pela demanda ou seja o tráfico de drogas meio que está atingindo não digo perdendo o controle mas as ações institucionais não conseguem dar conta da demanda aí vem a questão da legislação que tem que ser mudada tem que repensar novos métodos novas técnicas de abordagem novos serviços para atender o adolescente que está no ato infracional o adolescente que está sendo vítima do traficante o adolescente que está com a sua dependência química pouco antes de você chegar eu estava falando dando uma entrevista para os residentes do CAPES que estão fazendo a conclusão da sua residência no CAPES onde nós estávamos debatendo o que teria que melhorar para a gente dar conta da demanda tanto do conselho telar quanto do serviço e que eu acho que nós o conselho telar o serviço a rede de atendimento os órgãos de segurança pública tem que fazer uma reunião mais aproximada tem que aproximar conversar e essa reunião não é só para dizer a polícia está aprendendo mais o conselho telar está fazendo mais o CAPES está fazendo melhor não é planejar um planejamento estratégico lá onde traçar metas ali 30 dias vamos resolver lá que metas nós atingimos e por que nós atingimos o restante isso tem que ser feito e claro criar mais condições de trabalho nós o senhor nos oportunizou enquanto presidente da comissão o que no conselho telar está precisando e nós estamos debatendo há muito tempo isso e ficou comprovado já via sistema da FICAI que o conselho telar de Santa Maria o conselho telar de Santa Maria necessita de forma urgente a criação de outro conselho telar não vai dar conta da demanda nós fizemos uma redistribuição de área passando um pouco da nossa área para o conselho de Camubi e um pouco para o conselho de Oeste e mesmo assim está sufocado mesmo assim está sufocado por amostragem peguem no cartório do Ministério Público quantos ofícios o cartório da promotoria especial da infância juventude mandou para o conselho telar centro quantos ofícios mandou para o conselho oeste quantos ofícios mandou para o leste onde é que está mais concentrado o número de ofícios quando eu falo sobre ofícios é o número de pedidos solicitações de relatórios então ainda o conselho telar centro está sobrecarregado bom querem dar uma resposta imediata é isso que a comunidade nos cobra cobra dos órgãos de segurança cobra da brigada militar cobra da polícia civil cobra do conselho tutelar cobra da saúde cobra da educação aquela resposta imediata então muitas condições se a gente não der condições nós vamos o que? é secar gelo hoje o conselho tutelar está trabalhando em cima dos casos mais corriqueiros aqueles casos que nós devemos dar um acompanhamento administrativo acompanhamento melhorou então para fazer um serviço de que aquela melhora se mantenha a gente não está conseguindo fazer eu gostaria de agradecer ao senhor a comunidade santamarense ao judiciário como um todo a promotoria a defensoria pública as instituições as redes de atendimento que trabalham conosco a todos os profissionais talvez seja essa última ou única oportunidade que é que eu estou tendo de publicamente agradecer pela experiência me proporcionar a experiência o trabalho o crescimento profissional né de agradecer a todas essas instituições que me proporcionaram né talvez não tenha outra oportunidade de agradecer então eu estou aqui agradecendo esses cinco anos e meio que já 10 de janeiro estaria completando na função de conselho tutelar e agradecer aos colegas né durante cinco anos e meio alguns já saíram mas me passaram conhecimento me acolheram quando eu cheguei sem saber nada né e eles me proporcionaram esse crescimento profissional e agradecer aos colegas que ou vão ficar comigo até dia 10 né ou aqueles que seguirão sucesso e muito obrigado e desculpa né se eu em algum momento a gente falhou acredito que temos falhado mas foi de forma involuntária muito obrigado aí e até o dia 10 de janeiro eu estaria à disposição e cumprindo com o meu papel fundamental que é a proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente muito obrigado cidadania e segurança pública apoio cultural o grione concessionária chevalet nossos caminhos sempre levam até você imobiliária modelo administração de condomínios vendas e aluguéis michele decorações agrimec implementos agrícolas fatisma com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta íntegra e inovadora direito e ciências contábeis fatisma dois caminhos e um futuro de oportunidades parque hotel morotim oferece a você o melhor da hospedagem apoio a eventos lazer e gastronomia hotéis morotim com seu jeito de ser casa do EPISM compromisso com a segurança do trabalhador visite nosso site www.casadoepism.com.br 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 Obrigado.